A gente está agora no terreiro de Jesus em Salvador, na Bahia, na primeira Assembleia Mundial de Mulheres que é um passo muito importante para nós, né, mulheres enquanto organização principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, em especial com o golpe, né, e no mundo Eu acredito que as mulheres é que vão fazer essa transformação e mudar esse cenário A importância da legalização do aborto é que deixarão de morir, pelo menos na intenção, as mulheres pobres Hoje, no meu país, na República Argentina, se calcula que se fazem alrededor de 500 mil abortos por ano As mulheres que têm possibilidades econômicas de fazê-lo em lugares seguros, não correm praticamente nenhum risco Mas as mulheres pobres não têm possibilidades de fazê-lo de forma segura, nem sequer gratuita porque é muito caro desde o ponto de vista privado, então são as mulheres que ficam mutiladas e também as que morrem Normalmente aqui as mulheres do mundo todo, que lutam pela efetivação dos nossos direitos, pelo respeito às mulheres e ao feminismo também, né que envolve tantas lutas, seja indígena, negra, a violência, né, então a gente está se encontrando, fortalecendo e vibrando a energia que a gente realmente quer ver se dispersar, se multiplicar pelo mundo Obrigado 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 Obrigado